Existe um fenômeno aí no universo das séries que acontece muito, e que particularmente eu sou contra, que é você pegar uma série que faz muito sucesso e adaptar para a cultura de um outro país. Parece inclusivo, parece uma coisa legal, mas eu acho que é um desrespeito muito grande com as mentes criativas que estiveram por trás da obra original. Enquanto por aí alguns chamam de adaptação, outros chamam de inspiração, eu chamo de plágio mesmo, e é exatamente isso que aconteceu com a Brooklyn Nine-Nine, uma série de comédia americana e que a gente ama aqui no Brasil também, e é sobre essa cópia, esse plágio, que eu vou falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, e hoje eu vou falar de algumas séries que são cópias de outras séries, e não, eu não tô falando de How Made Our Mother is Different, não é isso, tô falando de séries que eu... Nossa, vai ter muita gente que vai me xingar, por favor, eu não tô falando disso, eu tô falando que são séries que realmente pegam a história com os mesmos personagens e jogam pra uma outra cultura com os mesmos personagens, com o mesmo enredo, é a mesma coisa, só que é filmado em outro lugar e tem uma pequena adaptação aqui e outra ali, pra ficar com a cara da cultura daquele país que está produzindo essa cópia, entendeu? E eu particularmente sou muito contra isso, sério. Por exemplo, aconteceu com Breaking Bad, uma série que todo mundo conhece, você já pelo menos ouviu falar, ainda que você não tenha assistido, é uma série muito boa, uma série que tem vários prêmios e um monte de coisa, com Heisenberg, você já ouviu alguma fala de Breaking Bad por aí, com certeza. Eis que um dia um colombiano acordou e falou, e se a gente fizer um Breaking Bad colombiano? E aí eles decidiram criar um negócio ridículo chamado Metastases, que é uma série, mano, que é muito cópia, mas é uma cópia tão ruim, mas tão ruim, que, velho, é inacreditável. Ela não tinha nenhuma necessidade de ter existido, é muito fraca de qualidade, de atuação, de cenário, de tudo, sério, é muito ruim. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre essa metastase, eu vou deixar o link aqui no card, se você ainda não tiver visto, vai lá conhecer, é sério. No mínimo, você vai dar algumas risadas e não vai acreditar na qualidade desse negócio. E tem vários outros casos por aí, como, por exemplo, The Baby in Theory. Você sabia que The Baby in Theory foi plagiada? Mas nesse caso foi plagiada de verdade, foi um plágio mesmo, que aconteceu em um canal na Rússia. Eles decidiram produzir uma série que é idêntica à The Baby in Theory, até o nome dos personagens são muito parecidos, o figurino, o cenário, mano, tudo, 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 é muito igual. E eles não tinham os direitos, eles não compraram. Falou, a gente pode fazer. Não, eles simplesmente decidiram fazer. E, mano, deu umas bostas, quase rolou processo. Só não rolou processo, porque o canal que produziu esse plágio da Baby in Theory, que se chama The Theorists, esse canal, ele é, tinha uma ligação ali com o Putin, se eu não me engano, né, que é um cara lá da Rússia, eu não sei se ele é presidente, eu não sei como é que funciona o governo russo, gente, desculpa. Esse canal não é de geografia de informações. Mas, enfim, o Putin, eu não sei se é o Putin ou se era uma pessoa que estava no lugar dele na época, mas é uma pessoa muito poderosa da Rússia, e que poderia causar umas bostas aí, então. Então, na hora que o canal lá americano viu, né, eles iam processar e viu que tinha uma ligação ali, deixa que é, copia aí, quer copiar? Copia aí. Só que, mesmo assim, o próprio elenco ali, quando eles descobriram que estava sendo um plágio, né, que eles não sabiam, não conheciam, provavelmente, a existência de Baby in Theory, eles decidiram parar de gravar a série, não voltaram mais para gravações, acharam que era muito sacanagem eles terem feito isso, e o próprio elenco de Theorists, eles abandonaram a produção, e assim a série acabou sendo cancelada. Essa também foi mais uma que eu cheguei a fazer um vídeo específico sobre isso, se você quiser mais detalhes, o link do vídeo está aqui no card. E a Rússia, pelo jeito, ela parece que gosta de um splágio, né, porque existiu uma cópia russa de Prison Break, que é chamada Poe Bag, eu não sei se é assim que pronunciei, mas deve ser, que foi a mesma pegada, tem a mesma ideia, tem os mesmos cenários, tem os mesmos esquemas, mesmo tudo de Prison Break, só que se passa na Rússia. Essa eu não cheguei a fazer um vídeo específico, mas eu comentei no vídeo de curiosidade de Prison Break, se você ainda não assistiu também, vou deixar o link aqui no card, mas se você quiser que eu faça um vídeo mais específico sobre essa Poe Bag, se é legal, se não é, onde assistir, se é que dá para assistir, me fala aqui nos comentários que de repente eu posso fazer um vídeo sobre ela. Porém, nem sempre é tão ruim assim, às vezes pode dar certo esse negócio de cópia, de copiar a ideia dos outros, o que eu acho uma sacanagem, mas às vezes pode dar certo, como é o caso de The Office. Você sabia que aquela The Office com o Steve Carell, que é o maior sucesso, que tem milhões de temporadas, e que é a comédia que todo mundo está revivendo, e é a maior aclamada pela galera ultimamente, dos 25, 30 anos ali, que o The Office é a melhor comédia, não sei o que, não sei o que. Esse The Office, ele é uma cópia, não sei se é uma cópia, mas é uma adaptação americana, de uma outra The Office que existiu antes lá do Reino Unido, uma série britânica. Ela teve apenas duas temporadas, fez muito sucesso lá no Reino Unido, tanto que os Estados Unidos decidiu copiar. Os Estados Unidos também fazem isso, eles são plagiados, mas eles gostam de copiar as ideias dos outros também. Então eles fizeram essa versão americana de The Office, que acabou fazendo mais sucesso do que a original, pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. No Reino Unido, não sei se a versão americana fez mais sucesso, mas provavelmente sim. Mas eu não sei se esse negócio de a cópia funcionar melhor do que a série original, vai funcionar aqui com a série chamada Esquad 99. Eu tô falando 99 em português, porque mano, é impossível falar 99 em francês. Esquad 99. Sim, Esquad 99 é uma série francesa, mas que se passa no Canadá, porque caso alguém ainda não saiba, no Canadá eles falam francês, tanto quanto falam inglês. Na verdade, acho que eles falam mais francês do que inglês. Eles são meio que bilíngue na natureza, eles nascem falando as duas línguas. Brincadeira. Mas eles aprendem as duas línguas desde criancinha ali. E aí eles decidiram fazer essa Esquad 99, que é uma versão francesa de Brooklyn Nine, que é uma das melhores, se não a melhor, série de comédia da atualidade, e aqui só a minha opinião importa. Já vou falar mais um pouquinho sobre isso, só que eu quero fazer uma pausa rápida aqui neste vídeo, pra você descer a tela, clicar no inscrever-se, porque se chegou até aqui, é porque esse vídeo tá interessante, que eu demorei pra começar a falar, e mesmo assim você não desistiu. Então desce aqui, se inscreve, deixa seu like, se torna membro, compartilha esse vídeo com todo mundo, comenta e fala o que você fizer, mas interaja com este canal, pra ele continuar existindo, e sendo cada vez mais forte. E se você já é inscrito, compartilha com outras pessoas também, principalmente com os fãs de Brooklyn Nine, com essa curiosidade muito legal, pra que o canal continue crescendo, estamos rumo aos 200 mil inscritos, e vai dar pra chegar, eu tenho certeza que vai dar pra chegar, porque você vai me ajudar a chegar a esse número, fechou? Vamos fazer essa troca aqui, e se você gosta de vídeo de Brooklyn Nine, me conta aqui nos comentários, que eu vou fazer cada vez mais. Bom, agora voltando a falar aqui das quadras de 99, eu rodei muito, mano, muito, vocês não tem noção o quanto eu rodei essa internet, pra tentar acessar essa série, e assistir os episódios, pra poder vir falar pra vocês, não, é legal, não, é chata, não, não sei o que, mas não consegui gente, é muito, muito, muito difícil encontrar essa série. E eu acho que é tão difícil assim, por dois motivos principais, o primeiro, porque é uma série muito recente, ela estreou agora em setembro de 2020, faz pouquíssimos meses atrás, e inclusive teve uma repercussão, até que negativa ali, entre o próprio elenco de Brooklyn Nine-Nine, entre os fãs de Brooklyn Nine-Nine, e inclusive até os próprios fãs de Brooklyn Nine-Nine, que ficam no Canadá, eles também não curtiram muito essa adaptação. E também teve umas tretas ali, como por exemplo, a personagem da Amy, a francesa lá do Squad 99, a Amy em Brooklyn Nine-Nine, a gente sabe que ela é latina, até porque a Brooklyn Nine-Nine tem muita diversidade, né, diversidade cultural, de país, de cor de pele, de gênero sexual, tem várias diferenças ali naquele elenco. Só que aí, na adaptação francesa, eles decidiram transformar a Amy, uma mulher latina, em uma mulher loira branca comum. E isso não agradou a própria atriz, a Melissa Fumeiro, que faz a Amy Santiago lá em Brooklyn Nine-Nine. O outro motivo que talvez tenha dificultado esse acesso para a Squad 99, é que ela é produzida, e exibida por um streaming canadense, chamado Clube Lico, que mano, é difícil, eu até consegui acessar, e mano, vocês não tem noção, eu dei muita volta, por quê? Pela primeira vez, eu nunca usei VPN na minha vida, não porque eu não sabia, porque eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, eu acho que é muito arriscado até para o computador, mas enfim, eu decidi porque era a única forma, eu procurei em todos os torrents possíveis, aqui no Brasil não tinha, então eu criei uma VPN, fiz uma VPN, para poder configurar meu IP como IP canadense, para entrar no site do Canadá, para conseguir acessar esse streaming, chamado Clube Lico, falei, beleza, assim pelo menos eu vou conseguir assistir a Squad 99, para ver como é a qualidade ali, se é legal ou não, só que aí eu encontrei o segundo problema, eu precisava fazer um cadastro, com um cartão de crédito, para conseguir fazer o acesso ali, fazer a assinatura, e aí eu pensei, mano, não dá, porque é 15 dólares canadenses, que é mais caro do que o dólar americano, 15 dólares, ia dar mais de 60 conto, para fazer uma assinatura, assistir todos os episódios em um dia, aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, não vou, eu vou, não vou, eu vou, eu não vou, eu estava com maior medo também, de nem ter legenda em português, ou pelo menos uma legenda em inglês, porque vai que não tem legenda, e de homem francês, ia ser impossível entender o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o trailer de um minuto e meio, imagina a série inteira, então eu tinha esse medo, mas eu falei, velho, vou tentar arriscar, se der para pagar ali, vai sair cara, mas pelo menos eu vou criar um conteúdo legal, comecei a fazer o cadastro, coloquei todos os meus dados, coloquei o cartão, não aceitou, porque o cartão é brasileiro, só aceita cartão do próprio Canadá, ou cartão internacional, coisa que eu não tenho, enfim, rodei, tentei, me esforcei de todas as formas possíveis, e não deu certo, no final das contas, não consegui assistir para saber se é realmente legal, mas vamos conversar aqui entre nós, eu acho que nem precisa assistir, para saber que a série não deve ser tão boa assim, só pelo trailer, a gente já começa a ter uma ideia ali, do que é essa Squad 99, e o que ela é? Um, plágio de Brooklyn Nine-Nine, são as mesmas cenas cara, do início ali de Brooklyn Nine, é as mesmas cenas, só que os personagens não tem o mesmo carisma, dos originais de Brooklyn Nine-Nine, eu até consigo visualizar ali, dar uma chance, que parece que daria certo, para o Max Lemieux, que é a versão francesa do Jake Peralta, por exemplo, ele se esforça, ele tenta ser engraçado, e eu acho que com o tempo, ele ia conseguir encarnar bem esse personagem, só que o resto do elenco, mano, não ajuda, como por exemplo, o capitão, que seria o capitão Raymond Holt, né, que ele se impõe, né, aquele cara muito foda, que a gente até tem um pouquinho de medo no começo, acho que ele vai ser chatão, mas ele é mó legal, ele sem dar, fazer nenhuma expressão facial, ele é muito carismático, diferente, do capitão Raymond Celestin, que é a versão francesa dele, mano, não é legal, não parece ser legal, eu acho que ele não é legal mesmo, eu repeti muito isso, mas é só para dar uma ênfase, e ele aparece em umas cenas ali do lado, do tenente Jeff Bourgeois, que seria o Terry, só que sem o carisma do Terry Crews, se você já substituiu o Terry Crews, já está errado, e aí é uma versão magrela do Terry Crews também, mano, é ruim, é ruim, não tem graça nenhuma, esse capitão Jeff Bourgeois, até esqueci a pronúncia, aí a gente tem também a outra personagem, a Fanny Lizard, que seria a Amy Santiago, que eu já comentei aqui o problema dela, ela é uma loira branca, que não tem nada a ver com a latina Amy Santiago, lá de Brooklyn Nine, tiraram um pouquinho aí, da representatividade latina da série, que é bem presente na série original, e que nem agradou a própria Melissa Fumero, e quem dirá, nós meros mortais, aí é que ele não ia agradar mesmo, aí no trailer, a gente também vê outros personagens, como a Rosalie Bourgeois, que seria uma Rosa Dias, que ela até tenta ser durona ali, ser agressiva, mas ela não passa aquele medo, sabe, aquele respeito, que a Rosa Dias passa, logo nos primeiros episódios, e fora o carisma que ela tem também, então também não funcionou muito bem. E eu deixei o pior por último, mano, que é inacreditável, é este personagem aí, que está aparecendo na tela agora, que é o Charles Lepine, que é o Charles Boyle, mano, nada a ver, velho, nada a ver, foi um tiozão careca, parece que é o avô do Max, que seria o Jake Peralta, mano, é muito, meu Deus do céu, não é possível, que eles fizeram isso, com o nosso Charles Boyle, eu juro para vocês, quando eu fiquei sabendo desse trailer, eu fui assistir, e assisti uma vez, assisti duas, assisti três, e falei, mano, cadê o Charles Boyle? Por que ele não está aqui na série? O que está acontecendo? Por que tiraram esse personagem? E eu fiquei, 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 e quando eu comecei a pesquisar sobre a série, que eu achei umas referências, e todo mundo me fala, mano, eu acredito que esse cara é o Charles, e sim, esse é o Charles Boyle na série, não sei o que eles fizeram, não sei o que eles têm na cabeça, que eles acharam que essas duas pessoas são parecidas. Bom, além de todos esses personagens, a gente vê no trailer também, a versão francesa do Hitchcock, e do Scully, que eu não achei o nome em nenhum site deles na versão francesa, e não consegui entender também no trailer, porque é muito difícil, mas eles também estão no elenco, e também tem lá a Valérie Rouelle, que seria a Gina Linneri, que ele aparece, pela cena ali que aparece, eu acho que ela seria legal, eu acho que ela seria uma personagem, que estaria mais próxima, dos personagens ali, originais de Brooklyn Nine, só que ainda assim, a Gina Linneri, é a Gina Linneri, ela é insubstituível, então, só por essa comparação, eu acho que ninguém poderia ficar, no lugar da Gina, vocês concordam comigo, eu acho né, enfim, eu confesso que eu fiquei bem curioso, para conhecer e assistir essa Squad 99, por tudo que eu vi no trailer, por tudo que eu leio por aí, só para fazer essa comparação, porque eu sou desses, eu tenho essas curiosidades, só que mano, eu duvido que eu daria 10% da risada que eu dou, porque eu dou muita risada, de verdade, e eu acho que esse não seria o caso, nessa série canadense, francesa, francesa, canadense, enfim, agora, fica uma dúvida aqui mano, eu não sei, se o Canadá, como um todo, ele está familiarizado, com uma nova tecnologia, que é muito recente, é inovadora, chamada legenda, ou uma outra, que é tão boa quanto, chamada dublagem, se eles conhecessem essas tecnologias, eles saberiam que não precisa criar, uma nova versão de uma série, que já existe, é só eles colocarem uma legenda, ou fazer uma dublagem, para o pessoal de lá, ou se eles querem, ah, mas a gente quer uma com a nossa cultura francesa, então cria a sua, para de copiar séries dos outros, mano, eu não gosto disso, é sério, eu não gosto, porque eu acho que desvaloriza muito, todo o trampo criativo, que as pessoas tiveram, para criar aquela série do nada, então não gosto, quando isso acontece, essa cópia, ela chega a ser tão ruim, que parece que é um trabalho de escola, sabe, de artes, quando a gente tem que interpretar um filme, ou uma peça de teatro, na escola, fazer um curta metragem, caseiro, sei lá, alguma coisa do tipo, vou abrir até um parênteses aqui, que na escola, no ensino médio, eu já fiz o Alto da Compadecida, eu era o João Grilo, fecha parênteses aqui, e por que que eu digo isso, mano, porque eu vi alguns comentários, de uma galera do próprio Canadá, que fala que é normal lá, eles pegam várias séries, vários filmes, várias produções, de outros lugares, e eles adaptam para a cultura deles, com a linguagem francesa, para quê? Para quê? As coisas já existem, cria a sua, eles criaram, por exemplo, não sei se não é no Canadá, eu acho que é da França, mas o filme Intocáveis, mano, o filme é maravilhoso, eu sei que é francês, eu não sei se é da França ou do Canadá, mas é maravilhoso, e aí teve uma versão americana, que eu me recuso a assistir, porque o francês já é muito bom, então eles sabem criar coisa, para quê ficar adaptando ali, as coisas dos outros, copiando? Não precisa, parem de fazer cópias, que ninguém pediu o Canadá, por favor, agora eu quero saber de você, que eu achei esse vídeo até o final, o que você achou? Você acha que deve ser legal? Você acha que dá para dar uma chance? Deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar continuar indo atrás, nos próximos meses, se um dia eu conseguir assistir, eu venho aqui e volto, para contar para vocês, o que eu achei, e não esquecendo de sair do vídeo, de clicar nessa bolinha, para poder se inscrever, e achando outro vídeo que eu vou deixar aqui, aqui embaixo, eu já tinha comentado sobre essa Esquadra 99 aqui, antes de ela estrear, porque isso eu falei lá em maio, esse vídeo aqui, então vai lá assistir, que está muito legal. Muito obrigado, trecho do vídeo até o final, até a próxima, e Nine-Nine!